O Festival Ninja aconteceu entre os dias 21 e 24 de novembro aqui na Nave Coletiva, nova sede do Mídia Ninja em São Paulo. Pautas ligadas às identidades sociais como a questão indígena, LGBTfobia, gordofobia, racismo e feminismo tiveram destaques no evento. Então nós estamos aqui com a nossa rede de comunicadores indígenas, a Mídia Índia, a nossa sala inclusive aqui, com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para fortalecer essa comunicação, tanto para dentro das nossas bases, nossos territórios, como também nessa conexão com outros movimentos. E hoje para nós a Nave Ninja é essa referência da diversidade. A Nave Coletiva é o lugar onde todas as lutas e causas se encontram, unindo forças para resistir. E estar aqui hoje é um espaço incrível, e eu vi várias oportunidades da gente fazer coisas juntos. Uma coisa que eu falei até no debate, que cada vez mais eu repenso sobre o meu papel como influenciador, digamos assim, em trazer essa relação mais para o ao vivo e trazer essa relação de troca mesmo. Ainda tem muita gordofobia dentro dos movimentos de minoria, dentro dos movimentos de esquerda. A gente ainda sofre, por exemplo, eu tenho amigos do movimento negro que ainda são gordofóbicos e não entendem gordofobia. Tem uma galera que não sabe, que não entende. É como se aquela questão do, ah, mas não é saudável, né? Tivesse em todos os lugares. O Festival Ninja é feito por muitas mãos. A produção foi totalmente colaborativa e com financiamento coletivo. Caravanas foram mobilizadas em vários estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. Eu estou aqui desde quinta-feira, eu vim com a Caravana do Rio. Eu mediei uma mesa na quinta-feira mesmo, chamada Amor Entre Minas, que tiveram mulheres de diversos estados, orientação sexual. Foi um debate muito importante, com bastante afeto. Tem sido bem legal transitar pelo evento, conhecendo pessoas de outros estados, movimento social, que estão aí fazendo as coisas acontecerem. E a importância desse evento é isso, é a troca, é a construção de pontes. Isso que deixa o evento bastante importante. O Armazém do Campo, espaço de comercialização de produtos do MST, foi colaborador da alimentação do evento em uma tentativa de ampliar a narrativa de alimentação saudável. O evento reuniu personalidades da política, da arte e do ativismo para um encontro de lutas e afeto. Um evento que reúne muitas pessoas, uma diversidade muito grande de pensamento, uma diversidade muito grande de pessoas trazendo ideias diferentes e trocando ideias para que a gente possa construir alguma coisa nesse país. A inauguração contou com palestras, debates, oficinas e shows, e teve a participação de mais de 800 pessoas, 100 atividades e 200 convidados aproximadamente. Acho que a gente tem que tentar encontrar o máximo da gente mesmo, isso sem caixas, sem rótulos, enfim, sem formas. E eu quis fazer isso a minha vida inteira, acabou que eu consegui fazer e chegar até aqui. Eu acredito que cada um tem a oportunidade de achar. A verdade é que a gente tem que possibilitar as pessoas a se encontrarem de alguma forma. A música, ela tem esse poder. Música 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 Música